Olá pessoal, bom dia, meu nome é Girlene, eu falo do canal Vlog Girlene, sejam todos bem-vindos ao meu cantinho, né? Quem gosta de vídeo que fala sobre plantas, né? O nicho do meu canal é mais para mostrar as minhas plantinhas, né? E algumas formas de cultivo, né? De fácil cultivo em espaço pequeno, em vasilhas, né? Recicladas e vasos, e a forma que eu cultivo aqui tem dado certo algumas, né? É claro que a gente perde algumas, mas não é nem pela forma de cultivo, é pelo, às vezes, excesso de água, as plantas ficam no tempo, né? Como eu tenho algumas suculentas que estão apodrecendo, aí eu faço o replantio para tentar salvar, mas é normal, né? Acontece para quem tem suculenta. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês um pouco, fazer um tour aqui pelo meu quintal, né? Mas somente uma parte só, que é esse pedaço aqui onde está plantado esse pé de romã, aí eu queria mostrar para vocês o tamanho dessa romã, pessoal. Olha só, aqui é 11 horas, né? Mas eu quero mostrar isso aqui, olha. Só para vocês terem ideia, olha. Ela preenche a minha mão todinha. Eu nunca vi uma romã tão grande, pessoal. Olha só. E não está boa de arrancar ainda, não. Estou esperando ela rachar, porque teve um dia que eu arranquei uma grande, assim, pensando que estava madura, mas não estava. Essa daqui é a maior que tem. Já teve outros. Olha só. Essa aqui também é grande. Todas elas são enormes. Olha. Essa daqui é a menorzinha. Eu fiz uma poda nele aqui, que ele estava carregado de pulgão, aí. Está aí com brotos novos, né? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, olha só, depois que hoje deu uns três, uns dois dias de chuva, mas sempre de dia está dando sol, né? Mas é a noite. Olha só. Pé de pinha cheia de floração. E olha que coisa mais fofa, gente. Queria mostrar para vocês. Olha só. Enganachei aqui. Olha só. Não sei se vocês estão conseguindo ver, pessoal, mas está cheio de pinhazinha. Olha só. Tomara que vingue. Olha só. Que é os filhotes de chiquinha, que fica só atrás de mim. Olha só. Aquele ali é o galeguinho. Esse é o manchinha. E tem o outro, que é a rapinha do tacho. Porém, eu coloquei o nome dele de dunga, porém ele é fêmea. Aí vai chamar dunguinha. E aí, pessoal? Depois da apresentação dos gatos, olha só, que eu queria mostrar para vocês. Que coisa mais linda, gente. Aí eu fiz a poda nesse pé de pinha. Ele vai fazer cerca de três anos. Foi plantada por semente. Olha a quantidade de floração. E depois que chove, parece que fica mais bonita ainda. Aí, pessoal, dando um giro aqui. Aqui tem um pezinho de arcelora, né? Que está em pirriagem. Pulgão atacou ele também. Aqui eu tornei fazer o replantio de cravo. Olha só. Aqui 11 horas e cravo, que eu amo essa plantinha. Olha o tamanho dessa planta, gente. Da mão de Deus, como que já está. Ali andu. E aqui algumas coisas que está misturado, né? Que é o machixe. Está subindo aqui no pé de milho. Esse pezinho de abóbora. Aqui o pezinho de pepino, pessoal. Que é esse pepininho de conserva. Olha só. O milho, o tamanho das espigas que já estão. Não sei se vocês estão conseguindo ver, pessoal. Porque o sol aqui está muito quente. E o que eu queria mostrar para vocês é essa nova plantação aqui, ó. De coentro. Olha só. Esse daqui já está com os pés grandes. Aqui está tudo junto, misturado. Ó. Eu arranquei aqui os pés de cravo, né? E ali o pé de batata doce. Olha só onde que já está indo. Aqui o pezinho de pimenta biquinho. Esse aqui eu não sei o que é. Se é pimentão ou se é pimenta. Mas foram daquelas sementes que eu plantei. Ali o pezinho de quiabo. E ali outro. Já plantei através de semente. E o pezinho de tomate, pessoal. Não vai para frente mesmo. Olha só. Deu os tomates. Tanto esse quanto o outro. Deu o mesmo problema. Eu não sei se é o sol que é muito quente aqui. Aí chove e dá aquele sol bem quente durante o dia. Choveu à noite. Isso é péssimo para algumas plantas. Eu estou esperando adurecer aqui, ó. Para poder estar tirando eles. Ó. Esse aqui já está bom de tirar. Tem esses aqui também, ó. Mas já valeu a pena, né? Aí assim que eu tirar, eu vou fazer a poda para ver se ele cresce. Senão vai ser arrancado. Dá espaço para outros. Aqui, pessoal. São mudas, né? De... Mostarda que eu plantei aqui. Está com probleminha também. Acredito que é por causa do sol e chuva à noite. Muito sol de dia. Que é esse problema aqui, pessoal. De fungos na... Na folha. Às vezes as folhas enrolam. Aí tem algumas que enrolam e eu arranco. Aqui é esse pé de couve. Olha como que está lindo. Saudável. Tomara que não dê pulgão, não. Porque os outros deram pulgão. E sai passando um para o outro. Mas está lindo. Aqui. Aqui. Tem essa plantinha aqui, ó. Gerânime. Aqui é essa... Arruda. Aí, pessoal. Como eu estava dizendo, o celular deu uma fechada aqui. Deu um probleminha. Aí, esse aqui é o pé de arruda, né? Eu acho linda a coloração dele. Olha só, pessoal. Vou chegar mais perto. É um tom azulado, né? Para quem não sabe, a arruda é uma erva. Aqui foi gerânime que eu plantei, que a vizinha me deu uma gainha. E olha só o tamanho. Já está na segunda floração, já. Abrindo os botões aí. Ela forma um caixinho e ainda está abrindo. Aqui, depois de uma noite de chuva, às 11 horas, né? Reduz. Bastante afloração. Essa aqui já não gosta de muito sol. Pegando elas... O sol quente aborta as flores. Aqui, pessoal, olha só. A quantidade de cravo. Aqui eu tenho essa... Berdroego, 11 horas, né? Tem locais que o povo conhece como... 11 horas ou 9 horas. Tanto faz. Aqui os crisântano. Meu pé de francesco. Aí, aqui, pessoal, ele pega só esse carrinho aqui. Vou distanciar aqui mais um pouco para vocês verem. Esse carrinho, eu já filmei ele algumas vezes. Ele pega só praticamente o dia inteiro. Agora, já está batendo ali um pedaço de sombra. Né? Já está aí a... Na parte da tarde. Agora, são mais ou menos uma hora. Aí, pessoal, ficou sim. Aquelas pedrinhas ali que eu tinha colocado. Aí, aqui tem mais pés de... Aqui tinha bastante cravo. Eu arranquei e joguei as sementes. E olha só. O tanto que cravo não exige muito. É uma plantinha que não exige muito. Ela gosta de barro. E ali tem uma muda de 11 horas. Desculpa, pessoal. E... Aqui, para quem não conhece... Olha só. Pegar a distância aqui que vocês conseguem ver. Aqui, para quem não conhece, é o... Se não me engano, é a Jade. Olha só. Está dando botões. Já é a segunda floração dela aqui. Ela é uma planta muito linda. Dá umas flores... 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 Para quem me acompanha, Viu que ela estava desse tamanho aqui, né? Já deu uma floração aqui. Já vem vários brotos. Olha só, pessoal. Ela está com quatro brotos. Ela forma uma torceira. E aqui em cima, ela sai as flores brancas. Muito bonita as flores dela. Aqui, pessoal. Para vocês verem. Choveu a noite inteira. Choveu a noite inteira. Só que essa planta aqui, como ela pega sol o dia inteiro e aqui tem mais espaço, ela não apodreceu. Ela é mais resistente. E é da mesma que estava no... A vermelhinha. Que estava no vaso. Porém, a do vaso apodreceu e essa não. Então, eu tenho outra aqui, ó. Outras mudas aqui, ó. Brotando. Tem um matinho aqui. E se vocês perceberem, pessoal, depois que eu fiz a poda no crisântano, olha só. Quantos botões florais. Olha. Olha o tanto de floração que vem por aí. Aqui tudo é crisântano. Botões florais. Aqui. Aqui tudo. Na hora que ele estiver todo cheio aqui. Então, é um carrinho que já está pequeno, né? Para tantas plantas. Que aí tem o Francesco Baldi, que é o... Que é esse aqui, né? Minha suculenta. Aqui, pessoal. Esses espaços aqui, eu só venho e misturo uma terra com esterco bovino. Ou uma terra que eu pego no quintal da casa da minha mãe. Quando eu não tenho esterco bovino com a terra. E preencho esses espaços aqui, ó. Aqui mesmo eu coloquei um pouco de esterco bovino. Mas bem curtido, viu, pessoal? Soltando as gainhas. Quando é época de chuva, ela começa assim, ó. Soltar as gaias, apodrecer, ó. Aí eu venho aqui, enfio aqui, ó. Aí ela vai e rebrota novamente, sozinha. Mas tem bastante gaias aqui, que está apodrecendo aqui mesmo, ó. Então... Quando é época de chuva, apodrece bastante. Mas como ela é muito fácil cultiva e ela fica aí no carrinho, no tempo. Aí, às vezes, ela apodrece, é o ciclo natural da planta. E rebrota tudo de novo. Às vezes eu pego a parte podre e enfio de novo essa gaias aqui, que está aqui embaixo mesmo, ó. Ela está podre. Está precisando fazer uma poda nela aqui, ó. Pegar essas gaias. E colocar ali. Mas aí, eu ainda não fiz. Aqui, por exemplo. E onde cai, pessoal, olha só. Apodreceu e nasceu a raiz, ó. Assim que acontece, que é o ciclo natural dela. Aí eu vou e coloco aqui, ó. Qualquer lugar que eu coloco aqui, ela torna a brotar. Porque já está com a raiz. Então, ela é muito fácil. Tem que olhar aqui, que choveu, né. Já tem alguns dias que esse carrinho está encharcado de água. Eu acredito que tem algumas gaias podres por aqui. Porque apodrece mesmo, pessoal. Para quem não sabe, as suculentas, ou para quem está começando a cultivar, vocês vão ver que elas são umas plantinhas que não gostam de tanta água. A água é benção, a chuva é benção, é claro. Não estou reclamando, mas elas não gostam. Quando elas pegam aqui, ó. Para vocês terem ideia, essas folhinhas aqui, são cheias de água. Então, elas apodrecem por isso. Essa daqui não, ela já conseguiu adaptar muito bem aqui. Gosta de água. E outra que gosta também de água. Essa aqui, ó. Que também é uma suculenta. Vou dar um espaço aqui. Olha só, pessoal. A cascata que ela formou. Nesse carrinho. Aí, ela formou essa cascata de cima até embaixo. Olha. Aí embaixo, ela pegou isso aqui, ó. É uma plantinha também que eu gosto, mas está precisando de dar outra poda aqui. Olha. Cheio de botões. Quando abrir, eu vou mostrar para vocês. Vai ficar muito lindo. Olha como que está. Chega, tá? Fez uma graminha mesmo. Ela é ótima para forração. Mas, nesse carrinho aqui, eu só plantei ali naquela ponta. E ele tampou ali embaixo tudo, ó. Outra planta que eu queria mostrar para vocês é essa aqui. Que é uma planta bem simples. Às vezes, vê. A chanta nem mato. Ninguém dá valor nela. Mas, a flor é linda. Olha a coloração dessa flor. Olha. Se não me engano, o nome dela é Benedita. Não sei se é esse. Se alguém sabe por outro nome, deixa nos comentários. Ela tem de várias cores. Ela tem rosa. Tem... Aqui eu tenho ela rosa. Porém, deu a florzinha bem pequena. E essa vermelha. E eu achava linda. Vou deixar secar. Para estar esparramando o quintal também. Porque eu adoro flores. Aqui mais um pezinho, pessoal, ó. De batata doce. Enramou ali de ré de batata que eu jogo. Às vezes, casca de verdura. Ficou aqui, ó. E foi subindo por ali afora. E eu deixei. Vamos ver, né? O que é que vai dar. E... Aqui a outra parte, né? Do... Aqui a outra parte da... Da horta. Tem bastante isso aqui, ó, pessoal. Essa coisinha branca. Esses fungos. Tá dando... Ah, a floração. Como que é linda. Isso daqui é a floração da... Mostarda. Eu tô deixando porque o outro... Deu as sementes bem pequenininhas. E aqui ela dá as sementes. Cai aqui. E aqui mesmo fica. Aqui eu fiz a poda, pessoal, dessa pimenta. Eu nunca vi uma pimenta dar tanto. Olha só. Já arranquei bastante aqui. Pus pra curtir. E olha o tamanho da pimenta. E tá dando mais florzinha. Não sei se dá pra vocês verem. E... Aqui é os coentos. Tamanho que já tá. Eu amo coentos e eu planto bastante. Aqui, pessoal. Pézinho de beterraba. Depois eu filmo mais especificamente pra vocês verem. E... O por último que eu deixei pra vocês verem é isso aqui, ó. Coisa mais fofa que eu vi hoje. Olha. Coisa mais linda. Desse tamanzinho. Olha o tamanzinho. Olha. Pézinho de pimenta biquinho. E já tá cheio de pimentinha, olha. Olha só. Cheio de pimentinha e de florzinha. É muito lindo. Aí... Deus é maravilhoso, né? A gente perde alguns. Mas ganha outros. E é assim a vida, né, pessoal? E olha só. Aqui. Um pé de tomate muito bonito aqui entre... Essa planta aqui, que é a... A planta de fazer chá. Aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo já tá longo demais, né? Pra você que acompanhou até agora no final, deixa seu joinha. Não se esqueça de comentar, né? Assine no canal se vocês gostam de vídeo mais como esse, né? Pra não se esquecer também de ativar a notificação aí pra receber mais vídeos como esse. E é isso aí, pessoal. Tenham todos um ótimo dia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.